Desde o ataque sofrido pela Rússia na região da Crimeia, com mísseis norte-americanos enviados para a Ucrânia, o MGM-140, conhecido também como ATA-ACMS, Vladimir Putin disse que iria retaliar o ocorrido, mas também disse que a culpa de tudo isso era dos Estados Unidos, com muito na Europa e também no Oriente e no Ocidente, levantando a questão se Vladimir Putin iria retaliar diretamente contra os norte-americanos ou ele não iria fazer nada, assim como não fez ao caso de quando Zelensky utilizou pela primeira vez missile balístico de longo alcance em território russo, com Vladimir Putin prometendo anteriormente que utilizaria ogivas nucleares se caso isso acontecesse. Vladimir Putin acaba falando pouco mais do que cumpre dentro do conflito e isso não é dúvida para ninguém, e ele também agora tem outros problemas a se preocupar, como por exemplo o drone RQ-4B Global Hawk americano, que vive dando informações para sistemas ucranianos acertarem alvos a longa distância. Sabemos que, alguns dias atrás, teve notícias depois desmentidas que a Rússia teria abatido um sistema de drones desse em águas internacionais. Sabemos que esse drone pode voar por milhares de quilômetros, também por altitude elevada, além também de permanecer muitas horas no ar. É um drone capacitado para combates e guerra eletrônica, não utilizando nenhum tipo de armamento físico, mas tem sim grande capacidade para guiagem de sistemas, localização de dados, além também de entendimento do cenário em tempo real. Ele pode mandar informações para lançadores de mísseis, com precisões, além também de fotos e vídeos em altíssima definição e a longa distância. Segundo algumas fontes informadas até mesmo dentro da mídia russa, Vladimir Putin diz que esse tipo de sistema estaria apoiando a Ucrânia no esforço de combate, então, sendo assim, os Estados Unidos utilizando, então, de meio americano, meio do exército, da força aérea americana, para atingir a Rússia de alguma forma, os americanos rapidamente desmentindo o fato, falando que eles apenas trabalham enviando armamentos para a Ucrânia se defender e trabalha apenas com coleta, informação e também transferência e compartilhamento de dados, não entrando no meio de forma eficaz dentro do conflito. Sabemos que a Ucrânia utilizou o Giva Cluster no míssel MGM-140, atingindo a região da Crimeia. Muitos falam que o míssel foi abatido por sistema interceptado S-500, mas acabou se explodindo em cima da praia. Obviamente que se ele é Cluster, iria espalhar centenas de munições explosivas, conhecida como ogiva de fragmentação. Sabemos que o MGM-140 é um míssel muito poderoso, tem capacidade de alcance de 300 km, uma ogiva muito pesada, pode levar desde explosivos simples, explosivos também com cargas especial, como o termobárico ou mesmo Cluster, além também que esse tipo de míssel ainda pode levar a ogivas nucleares táticas por uso nos Estados Unidos. A Ucrânia recebeu apenas unidades convencionais e também unidades com munições Cluster para ataques à infraestrutura. Por isso Vladimir Putin não culpou a Ucrânia, mas sim os Estados Unidos. E muitos perguntando se Vladimir Putin irá ou não retaliar contra os americanos. Obviamente sabemos que Vladimir Putin não irá retaliar contra os americanos, ele não irá realizar ataque nenhum contra os Estados Unidos, pois ele sabe que isso iria escalar para um terceiro conflito global. Isso é um fato. Sabemos que os Estados Unidos é uma grande potência, a Rússia também, e esses dois não podem bater de frente de forma alguma. Então Vladimir Putin acusando os Estados Unidos de realizar conflitos por procuração, utilizando o exército ucraniano como escudo para os seus interesses. Mas Vladimir Putin até agora não apresentando nenhum fato que irá retaliar os Estados Unidos de forma alguma, assim levantando a questão que Vladimir Putin acaba falando demais e cumprindo de menos dentro do cenário ao qual a OTAN vem se aproximando do seu território. Querendo ou não, Vladimir Putin controla algum setor dentro da Ucrânia, mas não controla toda a Ucrânia e os países da OTAN cercam a Rússia. Com a adesão ainda da Finlândia e também da Suécia e de outros países que querem aderir à aliança, pode colocar Vladimir Putin ainda mais complicado dentro do setor europeu com o avanço da OTAN. Com Vladimir Putin tentando até mesmo realizar uma aliança militar entre a Rússia e os países do BRICS, também entre a Rússia, a China e a própria Coreia do Norte. Os Estados Unidos continuam mandando os materiais para a Ucrânia de forma normal. A Ucrânia continua utilizando o MGM-140 para atacar a infraestrutura russa. A Rússia também devolve como pode. Os Estados Unidos continuam investindo seus bilhões na Ucrânia e a situação do conflito encontra-se totalmente sem solução no momento, com a Rússia levando vantagens em alguns aspectos, levando desvantagens em outros, e os Estados Unidos aproveitando da oportunidade para apresentar ao mundo os seus novos armamentos e também apresentar ao mundo as tecnologias, como é o caso do drone RQ-4B Global Hawk. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe primeiro o seu like, se inscreva se tiver vontade, e também deixe o seu comentário, a sua opinião, que ela é importante para nós. Muito obrigado, até a próxima e valeu!